Olá, vamos para o capítulo narrado do dia. Vamos para o capítulo então. Celina está no quarto chorando junto de Aninha e Miguel entra. Então Miguel diz para Celina, Celina você ainda poderá fugir daquele velho sim. E Celina diz não Miguel, ele é meu marido agora, eu não posso mais fugir dele. Então Miguel diz, Celina você ainda pode fugir, mesmo sem fugir da cidade, você pode ainda fugir dele sim. Mesmo estando na mesma casa, no mesmo quarto, você poderá fugir dele, Celina. Deus quando criou a mulher deu a ela mil artimanhas. Então Aninha diz, Miguel você ainda, você tem alguma solução? Então Miguel diz, faça suas malas, Celina, vá para a casa do conde. Mas já ouviu falar da história de Ulisses, Celina? Então Celina diz, Ulisses, Miguel diz sim. Ulisses foi um herói de tempos muito antigos, suas aventuras são contadas por um poeta grego chamado Nero. Os antigos tem uma grande sabedoria nos ensinar, Celina, sempre. E Aninha então diz, sim Miguel, mas onde você quer chegar? E Miguel diz, Penélope, era esposa de Ulisses, esperou anos e anos por sua volta, 20 anos, e todos pensavam que ele estava morto. Muitos homens queriam se casar com Penélope, mas ela nunca perdeu as esperanças que seu marido poderia voltar. Nisso Reginaldo bate na porta e faz com que Celina se arrume mais depressa. E Aninha então diz, Miguel, se tiver alguma solução, por favor, diga logo. Então Miguel diz, ela jurou que se casaria com um dos seus pretendentes assim que ela tecesse um manto. Ela tecia durante o dia e desmanchava durante a noite. Então Celina diz, mas o que tem isso a ver comigo, Miguel? Então Miguel diz, diz ao conde que você fez uma promessa, Celina. Então Aninha diz, toalha, a toalha de dona mocinha, sim Celina. Você diz ao conde que só aceita pertencer a ele quando cumprir a promessa. De dia você borda e de noite você desmancha o bordado. Assim a toalha nunca estará terminada. Então Miguel diz, ótimo Celina, vai dar certo. Então Celina fica mais esperançosa. Já na sala estão Reginaldo, Guilherme, Graça, Aninha e Márcia e Miguel. Então Reginaldo diz, o conde já está impaciente com a demora da Celina. Por que ela ainda não está pronta? Então Aninha diz, Timóteo foi buscar uma coisa para mim, mas ele já está chegando. Então Graça diz, ai mas que demora é essa? Celina tem que ir logo. E então Guilherme diz, Graça, não importa o que foram buscar. Esperem, porque não importa. Desde que dê algum conforto para Celina já é bom. Ao menos isso. Então Graça fica com aquela cara de cínica. E o que Guilherme diz, Graça? Eu estou começando a achar que você está contra Celina. E Graça, eu, quando você é minha irmã querida. Ai Guilherme, eu só estou triste. Porque parece que ela prefere a companhia de estranhos do que a minha, sabe? Mas se é para o bem da Celina, vamos esperar meu querido. Ai Guilherme, você não sabe como eu gosto da minha irmã. E na casa de Aninha está Timóteo tentando pegar a toalha que a dona mocinha estava abordando. Mas ela não quer dar a toalha, não. Ela puxa de um lado, Timóteo puxa do outro. E dona mocinha diz, essa não. Essa é do meu enxoval. Então Timóteo diz, mas é essa que a Aninha pediu, é essa que ela pediu. Então Tio Margarido vai ajudar a dona mocinha também a puxar. E fica de um lado, Tio Margarido, mocinha puxando do outro, Timóteo. E Timóteo diz, e eu vou levar essa toalha que a Aninha pediu? Sim. E dona mocinha diz, não, eu dou qualquer uma outra, menos essa. Então Tio Margarido diz, essa toalha e as outras é do casamento de nós. É do enxoval do casamento de nós. E então Timóteo, eu vou levar essa e dona mocinha é essa, não. E fica naquela confusão. E Tio Margarido diz, você vai obedecer eu, sim, porque eu sou teu tio. E essa toalha você não há de levar. Então Epaminondas diz, essa toalha é para o enxoval de dona mocinha, imagina. Ela deve estar abordando isso aí há anos, estava há anos encalhada. E ficam dando risada da dona mocinha. E então Timóteo continua puxando. E Tio Margarido grita, feche em amataca que essa toalha é da minha dona mocinha. E dona mocinha diz, eu só preciso saber então o porquê que ela quer essa toalha. Então Timóteo diz, ela só pediu para levar a toalha e eu vou levar. Então Timóteo puxa a toalha com toda a força, derruba Tio Margarido e dona mocinha. E Timóteo sai correndo com a toalha debaixo do braço. E dona mocinha fica brava. Já na casa da Celina, está Celina gustiada com a demora de Timóteo. Então Márcia entra no quarto de Celina rapidamente e diz, Bom, ao menos para alguma coisa aquele jumento do Timóteo serve, né? E Márcia diz também, Ah, ô Benhema, e para que essa toalha é tão importante? Então Aninha diz, Bom, depois eu te explico Márcia e Celina. Faça o que eu te falei e não conte a ninguém, nem para a graça, Celina. Então Celina Graça é minha irmã, para ela eu posso contar. E Aninha diz, não, nem para a graça. Prometa para mim, Celina, prometa. Fez com que Celina prometesse que ela não contaria nem para a graça. Já chegando na casa do Conde Claus, está Celina, a graça e o pai delas e Guilherme, que foram acompanhar Celina até a casa do Conde Claus e levar as malas de Celina para a casa do Conde. Então o Conde chega na sala e diz, Ai, que alegria, minha cabritinha, você chegou, mas como você demorou, né? E trouxe toda a sua família junto, mas eu sinto muito, eu não tenho nada para oferecer, não. Então Matilde diz, deixa de ser unha de fome. Eu fiz um bolo, mas caprichei no bolo para nós comemorar. Então o Conde diz, mas como você pagou? Eu não te dei dinheiro para comprar nem ovo, nem farinha, e para que fazer bolo? Ah, para que gastar meu dinheiro à toa? Então o Maurício disse, eu não poderia deixar o casamento passar em branco. Eu usei as minhas economias para fazer o bolo. Então o Conde diz, é assim, que pretende guardar dinheiro, gastando tudo. Então Sebastião vai e fala, Conde, assim tu vai acabar assustando a cabritinha. Então o Conde diz, ela pulou a janela, fez até eu perder quase o dinheiro da taxa da igreja, onde se viu. E Guilherme diz, não fale assim com a Celina. E o Conde diz, quem você pensa que é para falar do jeito que eu posso ou deixo de poder falar com a minha cabritinha, onde se viu. E Guilherme diz, eu sou praticamente da família, vou casar com a graça. Então o pai de Celina diz, não afronte o Conde, por favor, Guilherme. Nós dependemos do Conde. Então o Conde diz, é porque vocês vão ficar morando na casa que eu ganhei no jogo. É importante, aquela casa é minha. E então você não me paga as dívidas, aquela casa é minha. Então a graça diz, agora que se casou com a Celina, você não vai cobrar a dívida, né? Então o Conde diz, ora, quem falou que eu não vou cobrar? Ah, podem preparar as malas e saírem da casa. E então, Reginaldo diz, não foi esse o trato não, senhor Conde. E o Conde diz, não faço trato com faminto nenhum. E se dê por satisfeito, por não perder o emprego que eu te dei, porque aquela casa é minha. Arrume as malas e saem de lá. E quanto a você, seu mocinho, não é por um fato que você vai ainda se casar com a irmã da minha cabritinha, não é nem da família. E ainda quer viver às minhas custas. E Guilherme diz, eu não quero nada do senhor, eu irei sustentar a minha família, vamos embora, graça. Então Guilherme se despede da Celina e fala, Celina, eu lamento por tudo, por tudo isso. E Matilda diz, e o bolo, esse bolo bonito que eu fiz, quer em um pedaço? Então Guilherme diz, se eu ficar aqui, eu iria enfiar esse bolo nas fuças desse velho Conde. Então Guilherme vira as costas e sai, o Conde não fala nada para ele. Matilda então oferece um pedaço de bolo para Celina. E Celina diz, não Matilda, eu estou completamente sem fome, perdi o apetite, sabe? Eu só gostaria de saber, Matilda, aonde que é o quarto. E sobe para o quarto junto com a Matilda, muito, muito triste mesmo. Então Conde fica comemorando, ai que alegria, viu? A primeira coisa que ela falou, queria saber onde era o quarto e dá a risada. Então, já em frente à casa da Aninha, aí está Timóteo, Márcia, Aninha, Dária e Miguel. E Miguel diz para a Aninha, sinto muito por não ter dado certo. E a Aninha diz, mas vocês fizeram o melhor que puderam. Então Dária diz, eu também fiz o melhor que eu pude. O Conde tremeu quando eu fui falar com ele, mais um pouquinho assim, ele desistia do casamento só para ficar com a minha pessoa. E Márcia diz, ô Dária, você não se enxerga, meu bem? O Conde só se interessou por você antes, porque pensava que você era rica, minha querida. E Timóteo então diz, ô Márcia, vamos embora logo, porque já está mais do que na hora de nós ir para casa. Ô Miguel, você não demora não, porque eu sei que sabe dirigir esse trem, porque eu só sei pilotar minha carroça. E Márcia dá risada e diz, o melhor mesmo é quando ele vai puxando a carroça, igual o jumento mesmo, sabe? Assim que é bom. E então Timóteo diz, vai, entra logo no carro e cala essa boca. O Márcia vai empurrando, a Márcia empurrando para Márcia entrar logo no carro e entra no carro. Então Márcia, Dária e Timóteo. E Aninha fica para se despedir do Miguel e diz, sabe Miguel, às vezes eu tenho a impressão que você vê mais longe que os outros. Que vê o que pode acontecer. Então Miguel diz, às vezes sim Aninha, é um dom. E Aninha então diz, e Miguel, o que você vê sobre mim, Miguel? Miguel então diz, Aninha, quando eu gosto muito de alguém, eu não consigo ver o que vai acontecer na vida da pessoa. E você, Aninha, é muito importante para mim. Então Aninha fica olhando para Miguel. Miguel se despede, vira as costas e vai embora. E já na casa do Conde está o Conde Claus, dentro de um barril cheio de água e sabão. E ele está que se esfregue, se esfregue e canta. E perto está Maurício e Sebastião. Então Sebastião e Maurício chegam mais perto da onde Conde Claus está tomando banho. E Sebastião diz, titio, que cheiro horroroso é esse? E então o Conde fala, mas como cheiro horroroso? Eu estou aqui há mais de uma hora, já gastei um sabão inteiro, desperdiciou um sabão inteiro, me esfregando aqui. Já gastei até o meu couro. E como que eu não fico cheirosinho? Eu não entendo. E Sebastião diz, claro que não fica cheirosinho. O senhor é tão mão de vaca, que nunca nem sequer toma banho, nunca usa nem sabão, nada. Esse cheiro está encruado, é na tua pele, meu tio. Então o Conde pega assim um vidro que está perto da onde ele está tomando banho e vai se virar na cabeça e diz, eu vou então me jogar todo esse perfume aqui para ficar cheirosinho para a cabritinha. E Maurício grita, não vovô, esse não. E o Conde, deixa que eu vou jogar. E se joga um vidro inteiro. Então o Conde, depois de se jogar todo o vidro, o Maurício diz, é tarde demais. Então o Conde diz, ah, eu entendo você, meu neto. Tu não quer que eu gaste o vidro inteiro de perfume, né? Mas como é para a cabritinha, eu vou gastar. Então o Maurício diz, não é isso, vovô. Então o Conde diz, e agora Sebastião, eu estou cheirosinho. Então o Maurício diz, vovô, eu ia te dizer, isso aí não é perfume não, é criolina. E o Conde grita, criolina. Então Sebastião diz, o senhor está fedendo. E o Maurício diz, o senhor está fedendo demais, é que caatinga que está. E daí Sebastião diz, agora o senhor vai ter que tomar outro banho, esvaziar, trocar água, lavar tudo e tomar outro banho. E o Conde diz, não, não, eu não vou não. Eu já gastei muito dinheiro de sabão, água, criolina, não vou tomar outro banho. E então Sebastião diz, ah, o senhor não vai se apresentar para a sua cabritinha fedendo desse jeito. Está uma caatinga, em plena lua de mel, ela vai sair correndo. E o Conde diz, vai sair correndo, coisa nenhuma. Eu sei que ela vai se apaixonar pela minha pessoa. Você viu quando ela entrou aqui, a primeira coisa que ela perguntou é onde ficava o quarto. Ela está caidinha aos meus pés. E fica lá Maurício, Sebastião e Maurício com um lenço assim no rosto, porque o cheiro está insuportável. E já no quarto está Selina lá, bordando a toalha. E Selina começa tipo como se estivesse sentindo um cheiro ruim assim. E ela procura da onde vem aquele cheiro horroroso. E nisso, entra o Conde e diz, haha, minha cabritinha. Olha quem chegou, o seu maridinho. Mé, e fica imitando um cabrito, né? Então, Selina faz assim como se estivesse cheirando assim e diz, que cheiro horroroso é esse? Que cheiro insuportável. O Conde diz, por que minha cabritinha? Você se preparou para a nossa lua de mel, minha cabritinha? Você já está preparada para dormir, cabritinha? Então, Selina faz uma cara de nojo, assim, de nojo mesmo. E o Conde fica olhando para ela todo se rindo. E então, o Conde pergunta, mas por que minha cabritinha ainda não está completamente pronta para dormir, hein, minha cabritinha? E Selina diz, eu estou abordando o Sr. Conde. E o Conde diz, pois, fico muito contente em ver que você é trabalhadeira, mas vem deitar aqui, vem deitar aqui do meu ladinho. E Selina diz, seu Conde, eu adoraria, mas não posso. É que o senhor reclama tanto dos problemas que o banco enfrenta que eu fiz uma promessa. Então, o Conde diz, ah, é bom saber que você se preocupa com as minhas finanças, mas que promessa é essa, minha cabritinha? Então, Selina diz, eu prometi bordar para o altar da igreja esta toalha, Conde. Enquanto eu não terminar de bordar a toalha inteirinha, o senhor não poderá me tocar. E o Conde grita, o quê? E esse foi o capítulo do dia, o que vocês acharam? Deu tudo certo no final, porque Miguel, junto com a Aninha, conseguiram fazer com que Selina consiga fazer com que o Conde fique bem longe dela. Que o Conde não se aproxime dela. Vamos torcer para dar certo esse truque e assim o Conde não se aproximar da Selina. Bom, o que vocês acharam? Deixem os comentários aí a opinião de vocês sobre esse plano da Aninha e do Miguel. E torcer para dar certo mesmo, hein? Porque a Selina não suporta nem imaginar chegar perto desse velho Conde. E aí, se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal para dar aquela forcinha. Porque os vídeos são feitos com o maior carinho para vocês. Muito obrigada e fiquem com Deus!